Música Muito bem pessoal, estamos aqui no Alto da Serra, fazendo o evento do Colégio Rumo Inicial. Estamos aqui com o professor Kleber, bom dia Kleber. Bom dia, tudo bom? E estamos aqui com o professor Binho. Bom dia. O que está acontecendo? Já está começando a sair peixe, já está começando. Então pessoal, vamos ver o que vai rolar durante o dia. Professor Kleber, o que levou vocês a ter essa iniciativa de fazer esse evento com a família? Bom, primeiramente é isso, uma interação entre a família, entre todas as famílias do colégio e também incentivar uma prática de esporte que está sendo um pouco abandonada pelos pais, trazer o filho para pescar e utilizando do pesqueiro para trazer mais pescador para o nosso esporte. Ok, vocês viram pessoal. Então é o que nós sempre incentivamos no programa. É a pesca em família, com o vô, com o pai, com a mãe, com a tia, com o tio, com a família toda. E Binho, muitas pessoas procuraram vocês? Sim, bastante. Teve bastante procura. Temos aí uns 40 pescadores aí, entre pais e filhos. E o evento está rolando aí. Vamos ver se nos próximos eventos a gente atrai mais pescadores aí. Então pessoal, vocês veem. Tem pessoas aqui que estão participando, que estão conhecendo a vara de pesca pela primeira vez. E eles estão começando. Então venha com a gente. Então venha aprender a pescar, que é a melhor coisa do mundo. É muito bom. Vocês vão encontrar pessoal que querem fazer alguma coisa, que querem fazer alguma coisa por esse esporte. O caso do nosso amigo professor Kleber e o caso do nosso amigo professor Binho, do Colégio Rumo Inicial, que tem uma cabeça aberta ao esporte e voltada à criança. Então pessoal, nós fomos olhar o que eles estão fazendo aqui. E os peixes que vão sair. Fui. Está aqui o Matheus, que pegou um pacu. E ele estuda no Colégio... Rumo Inicial. Rumo Inicial. Como que é o seu nome? Matheus Canella. É o grande Matheus Canella. E ele pegou o pacu. Está aqui. 1,330. Ele já deu a saída para o campeonato. Ele já está esperto. Nós fomos pegar mais com o pessoal. Nós estamos aqui no Alto da Serra com mais uma família. Que é o Luiz, o pai, e o Guilherme, o filho. Que vieram pescar aqui hoje, pelo Colégio Rumo Inicial. Você que estuda lá, Guilherme? Estudo. Qual série que você está, Guilherme? Sexto ano. Olha lá para você aparecer lá. No sexto ano. Sexto ano. E está indo bem? Estou. Então está bom. Senhor Luiz, o que o senhor acha desse evento que o Colégio está fazendo? A respeito de unir o pai, o filho, o vô, a mãe, a família e a sua família com outras famílias na beira do lago pescando. Eu acho muito importante porque pescaria é tudo de bom. Sossego, paz. O pessoal aqui é bacana. Eu conheço a maioria dos pais que estão aí. É muito bom. Está vendo, pessoal? É o incentivo do pai para o filho, a família, na pesca. Aqui, na boca do lago, junto com a gente. Fui conversar com outra família. Nós estamos aqui também com o senhor Benedito. Que é lá do colégio, o rumo inicial, né, senhor Benedito? Que está participando aqui e dando força. Ele veio sozinho, senhor Benedito. Perfeitamente. Eu vim sozinho. É diversão, pessoal. Tá? O senhor Benedito está aqui. Junto de outras famílias. Está sossegado. Um domingo muito gostoso. E ele está incentivando também as outras crianças, né? A pescar, né, senhor Benedito? Exatamente. Ensinando, né, também. Porque hoje em dia a pescaria está muito positiva, né? Pescaria esportiva. Preservação da natureza, né? Obrigado, pessoal. E nós fomos conversar com outra família lá. Pessoal, estamos aqui no evento do colégio, rumo inicial. E estamos aqui com outra família. Família completa. Que está com os dois meninos, a mãe e o pai. O pai hoje está montando tudo para eles. Deixando eles bem afim de pescar e dando incentivo. E a mãe está cuidando de todo mundo. Inclusive do pai, lógico. Como que é o seu nome? É Rodrigo. É o Rodrigo ou pai? Andréia. Andréia é a mãe dessas duas figuras aqui lindas. Como que é o seu nome? Fala. Lucas. É o Lucas. Lucas. É Pedro ele. Ah, ele é o Pedro. E ele é o Lucas. Você não quer subir o lado dele, né, velho? Né? Eles estudam no colégio também? Os dois estudam, sim. Legal. Pessoal, está aqui a família mostrando para o filho o caminho da pesca. O pai e a mãe. Dando incentivo para eles. Eu quero ver o que você vai pegar. O que você quer pescar? Olha lá. Olha aqui, cara. Eu quero pegar um peixão. Eu quero pegar um peixão. Mas o peixão da água ou o peixão da frigideira? Da água. Ah, ele quer primeiro da água. Com certeza depois ele vai pedir para a mãe dele fritar. Isso daí é inevitável, tá? Então, pessoal, com essa família linda aqui, nós estamos encerrando aqui. Mas nós vamos conversar com outro pessoal por aí. Depois a gente volta aqui para conferir a alegria deles até o final do dia. Eu fui. Aí, pessoal, a Flávia acaba de pegar mais um peixinho. E ela está na parada porque já é o segundo. Então ela já está pegando, tá? Um, duzentos e sessenta. Um quilo, duzentos e sessenta. Entendeu? E aí, parabéns! Entendeu? Agora solta ele. Vem cá, Flavinha. Você fica aqui. Bom, a Flavinha a gente já conheceu. Porque ela é a pescadora. Agora nós estamos com o papaizão dela. Que é o Durval. O Durval. E estamos também com a mamãe dela. Alexandra. Alexandra e o Durval. Trouxeram a Flavinha para participar desse evento. Durval. E ainda continua em primeiro lugar, né? Continua em primeiro lugar. Porque já é o segundo peixinho dela, né? E eu estou vendo que ela vai dar a volta olímpica no lago hoje. Segurando o troféu, né, Durval? Nem dúvida nenhuma. É brincadeira, né? Putz, a vida. Durval, como que você está vendo esse evento com as famílias? Muito importante. É o congraçamento do pessoal. Essa união aqui do pessoal. Os profissionais dando ajuda para a gente. É muito importante isso. Dentro de uma região desse ambiente natural que nós temos aqui. Um grande evento. E perto, né, Durval? E perto, né? Agora, a opinião da mamãe. Porque é o seguinte. A mamãe vem, né? Então ela fica preocupada com o papai e com a filhinha. Entendeu? E a mamãe? Como que a mamãe vê isso daí? Não vale falar que está longe da pia, hein? Não, eu também estou pescando muito. Na verdade, eu estou vendo a isca deles, né? Está vendo? A mãe está preparando a isca para eles. Daqui a pouco, o Durval, o papai também pega. Ela pega a outra e a mamãe ainda está colocando a isca. E você, mamãe, como que você vê essa integração da criança na pesca? Eu acho muito importante. Isso é importante demais. Ela tem muita vontade de pescar. É a natureza. A gente precisa sair daquele centro urbano maluco, né? Isso aqui faz muito bem. É tão perto de casa, né? Dentro de São Paulo. Isso é maravilhoso. Está vendo, pessoal? No nosso programa, nós falamos direto isso daí. Nós trazemos eles, o pessoal, para a beira do lago, para pescar. A família. É isso daí que é o interessante. É isso daí que manda. Que une a família. Une outras famílias com eles. Acontece as amizades. Ok? É isso que nós queremos. Está bom? Então, nós fomos. Porque nós vamos falar com outras famílias aí. Tá? Então, fui, pessoal. Pois é, pessoal. Nós estamos aqui com uma dupla agora. O pai e o filho que vieram pescar. O seu nome? Adriano. É o Adriano, que é o pai. E o filhão? Pedro. É o grande Pedro. É ele que tem que começar a pescar. Mas o pai está ajudando. Pedro, chega um pouquinho mais para cá. O que você quer pegar aqui hoje, Pedro? Um tubarão. Um tubarão. Mas aqui não tem tubarão. Aqui só tem bacalheia e tubalhau. Bacalheia, então. Que é maior. É isso? Como é que você está vendo essa união, essa confraternização do pessoal aí? Eu acho muito importante. É muito legal isso aí. A iniciativa do colégio. É bem legal juntar as famílias, todo mundo aí. Pessoal, está aqui. Pai e filho. Ele está incentivando o menino na pesca. E isso daí é o importante. Une mais os dois. Une mais a família. A mamãe não pôde vir hoje, né? Como que é o nome da mamãe? Branca. Dona Branca. A senhora precisa vir na próxima. Leonilda. Dona Leonilda. Tem que vir na próxima. Tem que vir aqui participar junto com os dois. É que ser a senhora, os dois aqui, se atrapalha pra caramba. Olha só o pescador. Olha o que ele quer. Ele botou a toalhinha dele no chão e está aí, né? É, vai. Quer tirar um cochilo. Quer tirar um cochilinho. E o pai é que vai ficar pescando. É o pai que tem que tirar o cochilo. Hoje é domingo, né? Fazer o quê? Mas não tem problema. Vou pescar pra ele. Está aí, pessoal. É isso aí. O pai incentivando o filho na pesca. Aqui, no Alto da Serra. Eu fui conversar com outras famílias. Estamos aqui com outra família. E quem pegou agora foi o avô. E o neto está apoiando. Apesar que o avô veio com a família, com o pai, com a mãe. Como que é o seu nome? Guilherme. É o Guilherme. E o vovô? Orlando. Orlando. Olha aí. Acabou de pegar um lambarizão, né? Um grande... Aqui, ó. Uma peça legal, ó. Está vendo? Guilherme, você não vai pegar peixe, não? Não. Por quê? Eu já tentei. Não consegui. Mas precisa. Até o final do dia, você precisa de ir tentando. Entendeu? Ah, é? Pô, quem sabe saia um maior lá, né? E o vovô Orlando está aqui dando apoio, né? Senhor Orlando, como o senhor está vendo essa união das famílias aí? Muito gostoso, viu? É uma coisa muito boa. Devia ter todo ano um evento desse aqui, porque aproxima as famílias, né? Muito bom. Está aí. Agora nós vamos falar com a mamãe, né? A mamãe é que veio aqui, ela está sentadinha aqui. A outra mamãe está colocando uísca, não sei o que e tal. E o paizão está lá, ó. O paizão está lá. O paizão aqui, né? Tá? Mas vamos lá. Como é o seu nome? Meu nome é Mirna. Mirna. Mirna, me fala sobre o que está acontecendo aqui hoje. Hoje a integração das famílias, né? Tanto das famílias, como com o pessoal do colégio, para a gente conhecer, para a gente... Está todo mundo junto, um domingo muito gostoso. Acho que deveria ter sempre esses eventos, né? Nada mais importante do que a família. É, aí é que está o pessoal que nós sempre colocamos no nosso programa, hein? Outra coisa. Gerações pescando juntos, né? Pai, filho, neto. Olha que bonito. Difícil isso daí, hein? Três gerações, tá? Mas as três gerações conseguiram lambaria até agora. Até o final do dia sai uma bacalha e outro balhau, tá? Você já participou de algum evento desse tipo? Não. Esse daqui é a primeira vez. Já teve outros campeonatos de outras categorias no colégio, mas de pescaria é a primeira vez. E o importante é isso, que integra todas as gerações, porque quem não gosta de pescar, né? É verdade. Vai pescar. Vai pescar. E se chegar lá e ficar estressado porque não pega nada, pega uma sombra gostosa dessa daqui e vai dormir. Papai, faz favor. Vamos agora mostrar agora o incentivador maior, né? Como que é o seu nome? Ricardo. O Ricardo, que é o incentivador maior, né? Da família toda aqui. E veio aqui trazer o Guilherme, né? Pra participar. E o Guilherme tá começando a participar, né, Ricardo? Isso aí. Tá seguindo os passos do pai aí. E começando já desde o princípio, não pegando nada. Tá vendo? Tudo tem um começo, né, Gui? Mas é muito cedo ainda, né? É cedo ainda. Quando tá a família toda junta, tá todo mundo participando, já é uma grande coisa. Não precisa nem pegar o peixe. O importante é o amor da família. Exatamente. Isso aqui. Isso é importante. É verdade. É verdade mesmo. Mas o seu Orlando, que já passou a fase de escola dele, né? Que já não tá, mas ele incentiva lá o pessoal no rumo certo, né? Ele já tá mostrando pro neto que, meu, é show de bola. O caminho é esse. Beleza? Então, pessoal, vamos falar com outra família. E mais tarde a gente volta pra conferir o que que essa família aqui pegou. Tá bom? Um abraço. Fui. Estamos aqui com mais uma família, né? Do colégio Rumo Inicial, participando do evento. O filhote, a mamãe e o paizão. A família unida do jeito que a gente sempre fala no programa. Pessoal, não existe coisa melhor, tá? Então, vamos ver. Seu nome? Márcio. O Márcio é o paizão, né? Paizão do? Cauã. Qual que é o seu nome? Cauã. Cauã. Quantos anos você tem, Cauã? Cinco. Cinco anos e ele tá começando. O pai tá incentivando, né? A mãe também tá incentivando. Como é o seu nome? Sandra. A Sandra também, aqui, no domingo, incentivando. A sua percepção, a sua visão a respeito do evento, do que tá acontecendo aqui hoje, do que vocês estão participando? Ah, bacana, né? Unir mais a família, né? Isso é muito bom, né? Eu acho que tudo que for nesse sentido é bem favorável, né? A gente tá junto com a família e coisa e tal. Acho que é bacana isso. E você, mamãe? Ah, eu acho que concordo com ele. Acho que é uma maneira da gente estar junto, passar um dia diferente, né? E até mesmo porque o Cauã gosta, curte. Então, acho que é muito legal. Tá vendo, pessoal? E você, Cauã? Você tá gostando? Tô. Que ano que você tá da escola? Jardim 2. Jardim 2, tá? Mas o pai e a mãe tá aqui. O quê? Incentivando o Cauã. Colocando pra ele o que é natureza, meio ambiente, o que é respeito na pesca, o que é respeito com os amigos e união. É isso que nós colocamos sempre, tá ok? Pessoal, eu fui, mas volto aqui pra ver essa família bonita, pescando, vendo o que vai acontecer com eles. O que eles vão pegar, ok? E nós vamos mostrar. O Cauã, que é o culpado de tudo isso daqui, tá? Futuramente, Cauã, lembra de nós. Eu fui. Um abraço. E mais tarde a gente volta com essa família linda aqui. Vamos lá. Pessoal, aqui, nós estamos aqui, olha. O vô com o neto, né? Como que é o nome do senhor? Laércio. O senhor Laércio, o vovô. E o neto? Matheus. O Matheus, que nós já mostramos já, já pegou um pacu. Pegou outro, Matheus? Não. Vou pegar. Vou pegar. Ele tá atrás, a boia dele tá lá, velho. Ele falou que vai pra cima. Tá? Senhor Laércio, o senhor tá incentivando o seu neto na pesca. O que eu mais quero é que ele aprenda a fazer e goste. Porque se ele aprender a pescar, ele vai ser boa gente. Porque de pescador, tudo é boa gente. Tá vendo, pessoal? Então a gente não mente no programa. O senhor Laércio, qual a experiência dele? Incentivando o neto, tá? E, senhor Laércio, esse evento que tá ocorrendo hoje, né? O programa Pesca Náutica mostrando isso daqui. Como que o senhor tá vendo esse evento das famílias? Eu acho que deveria ter mais vezes durante o ano. Porque é muito pouco se for... Ele está nessa escola já há cinco anos. É o primeiro ano que a gente participa de alguma coisa tão gostosa como essa pescaria tá sendo. Eu acho que se tivesse mais vezes durante o ano, a frequência seria maior ainda. Um garoto ia incentivar o outro a participar, os pais viriam. Ia ser muito gostoso. Tá vendo, pessoal? Então, a receita é essa daí. Isso daí é amor aqui, é respeito, é alegria, é confraternização, é eles participando do meio ambiente. É a criança, é a família. Porque quando a gente chega aqui, a gente acaba deixando de ser criança, acaba deixando de ser tudo isso daí. Não é, Matheus? É. E você, tá gostando, Matheus? Tô. Você já tinha participado de algum igual a esse daqui, Matheus? Não, eu quero mais. Eu quero te ver por aí, meu. É um prazer ver vocês aqui também, ó. E nessa natureza aqui, respirando esse ar aqui, ó. Deus me livre. Obrigado. Pessoal, com essa dupla aqui, excelente, de avô e de neto, eu vou ficando por aqui, indo conversar com outra família. Mas depois a gente volta pra conferir o dia deles, tá ok? Eles estão fazendo a pesca, participando da brincadeira aqui, junto com as famílias, na integração e tal, tudo isso daí. Seu nome como é que é? É Sidney. E o seu? Alves. O Sidney e o Alves vieram participar. O Sidney, como que você tá vendo essa brincadeira, essa curtição das crianças aí? Não, eu acho muito interessante. Aliás, deveria acontecer mais vezes, né? Mais eventos, é, igual a esse, que realmente é muito legal. Dá pra interagir mais, inclusive com as crianças, tudo. Muito bom. Aprovado. Não, beleza. Alves. Bom, eu, ele que estuda, o filho dele estuda na escola do meu amigo, então eu acabei vindo prestigiá-lo junto com ele aí, né? Então eu achei bacana, né? E por ele se repetiu muito mais vezes, né? Seria interessante. Não, beleza. Você tá vendo? Ele não tem o filho na escola, mas ele veio participar, ele veio apoiar, né? O filho dele tá na escola, ele veio apoiar o filho, né? E vai pescar, tá pescando. Tá atrás das camisas lá, tá atrás dos troféus. Vou levar um pra casa, hein? Vou levar um pra casa, hein? Vai levar um pra casa, tá? Ele tá desafiando o resto do pessoal aí. E os outros pessoal também, já tem as menininhas ali, já pegou dois, o rapazinho ali pegou outro, e assim tá saindo, né? Então, pessoal, muito obrigado, fomos, né? E vamos conhecer mais família pescando. Tá aqui, pessoal. Falamos com o Sidney, e ele acabou pegando uma carpa húngara muito bonita, né? Aqui. Com o que você pegou, Sidney? Conta o segredo aí. É... não posso falar. Não pode falar. Não pode falar, é uma massinha muito boa, que você pega um pouquinho daquilo lá, com mais um pouquinho disso daqui, joga um pouquinho de água e joga na água, né? E dá nisso daí, ó. Que bonitona aqui é. Tá vendo? Tá? Vamos soltar pra não machucar agora. Nós estamos aqui com mais uma família, né? Do colégio. É o pai e o filho, né? O pai dando incentivo pro filho. Lógico que tá pescando também, né? Mas tá dando incentivo aqui pro filhão, né? O nome do senhor? Émer. 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 Oi. Émer, você já participou de outros eventos? Você já participou de outros eventos igual a esses daqui? Não, primeira vez. Não, você está gostando? Tô adorando, só falta peixe. É. Qual a sua opinião em termos de participação e divisão dessa ação? Ah, é muito válida, né? Pra juntar família, pra sociabilizar as pessoas do colégio, né? Pra passar um domingo agradável. Muito bom. Beleza. E vamos falar também com o filho dele aqui agora, né? Porque o paizão tá dando incentivo, tá? Como que é o seu nome? Caio. Caio. Caio, você tá em que série? Sétima série. Você já tinha vindo pescar alguma vez assim? Já. Já. Só que não, só que não assim de valendo o troféu. E agora valendo o troféu, como que você acha que você... Você tá achando que é mais gostoso? É mais gostoso, mas não peguei nada até agora. Mas vai tentando. O peixe é assim, você tem que ir mudando o jeito de pesca, você tem que ir fazendo tudo isso daí. Tá bom? Tá? Boa sorte pra você, tá? E a mamãe? Tá lá em casa. Manda um beijo e um abraço pra ele e fala o nome dela. Elaine. Agora você manda um beijo e um abraço pra tua mãe. Beijo. Pronto. Só um abraço. Só um abraço. É, e ele é todo estiloso, olha aqui, ó. Tendo de brinco. Todo estiloso o garotão aqui, tá? Papai, parabéns pra você. Então, pessoal, vamos entrevistar mais família ali pra frente. Ok? Um abraço. Ó, nós estamos aqui com o Rafael. O Rafael é filho do Kleber, professor e organizador também. Um dos organizadores do evento, né, Rafael? Sim. Rafael, você já tinha participado de torneio assim? Não, de torneio de pesca eu nunca participei, mas eu sempre venho pescar aqui com meu pai. Ah, legal. Agora, você já pegou o que hoje aí? Que eu vi você, meio de manhã, você tava meio triste, que você tava lá tomando conta dos troféus e tudo, não tava dando pra você pescar. E agora que você tá pescando, entendeu? Agora eu tô feliz. Eu gosto muito de pescar, mas meu pai me deixa lá pra trabalhar. Já peguei um pacuzinho, mas tá bom já. Mas tá valendo. Você tá no ranking. Tô. Então, você tá afim de ganhar um troféu, né? Tô. E uma camisa, né? Lógico. Aí, meu, tá certo. Tá aqui, ó. O Rafael, né? O pai dele, o Kleber, que é professor, incentiva ele disso daqui, né? No mundo da pesca, né, Rafael? E é muito bom, né, Rafael? Muito. Adoro pescar. Tá vendo? Isso por quê? Porque o pai dele incentivou ele. O pai dele trouxe ele junto, sempre, né, Rafael? Lógico, desde quando eu tinha quatro anos, ele me traz pra pescar junto com ele. É muito legal. Tá vendo? Desde quatro anos de idade. Não, não tem idade, pessoal. Tá? Vocês vão ver que do outro lado lá tem criança de um ano e meio, um ano, dois anos, tá? Pode não estar pescando do jeito, no bom sentido da palavra, mas eles estão tentando, estão começando. Isso não tem preço, tá bom? Eu fui conhecer mais amiguinho do Rafael. Certo, Rafael? Manda um abraço pra mãe em casa. Mãe, abraço, te amo. Como que ela chama? Patrícia. Então, fala pra ela, vem com nós da próxima, né? Vem com nós, mãe. Tô sentindo de alguém pra pegar Coca-Cola, tudo isso daí, não é? É. Então, tá aí. Então tá bom. Obrigado, viu, Rafael? Aqui, pessoal, encontramos aqui, do pessoal do colégio, uma outra situação, tá? O pai dele, como que é o nome do seu pai? Rubinho. O Rubinho tá trabalhando, né? Não pôde vir, mas o tio dele, que é o... Marcelo. O Marcelo trouxe o sobrinho, incentivando o sobrinho na pesca, né? Pro menino participar e tudo. Tá aqui, né? Meu amigo, você já tinha participado de eventos assim? Não, nunca participei, mas eu sempre pesco, sim. Sempre tô pescando com o meu avô. Qual o maior peixe que você pegou do teu avô? Sem mentira. Um pintado de 17 quilos. Um pintado de 17 quilos, ele deve ter gasto uma lata de 18 litros de latex pra pintar o peixe todo, não foi? Nada. É? Não, foi não. Você pegou com o quê? Artificial. Ah, um pintado artificial. O menino é de respeito. Respeito, tá? E o tio? Tio? E o senhor da pesca, tio? Como é que é? Na verdade, eu venho mais pra acompanhar. Eu gosto, pesco também. Só que geralmente eu pesco mais tilápio, né? Mas hoje, como era com carretilha e molinete, a gente veio mais pra brincar. Só tô mesmo participando com ele e trazendo ele pra pescar. Ele já pegou aí quatro pacu e eu só tô só admirando aí, só observando. Mas tá legal. Mas existe uma coisa melhor do que o senhor, o tio, pescar o peixe. É o senhor tá incentivando ele. Né? O senhor tá fazendo uma coisa muito nobre, que é incentivar a criança na pesca. Né? Isso aqui, muito bonito. Tá? O tiozão, né? Tá aqui. Não pegou, mas trouxe o sobrinho. O sobrinho pegou. Você pesou todos os peixes que você pegou? Aham, pesei e perdi um ainda. Oh, já começou. Tava demorando. Tava demorando. Eu peguei um, mas ele tava na beirada assim. Eu coloquei o coador e escapou. Oh, coador pra saguar? É, pra saguar. Melhorou. Agora uma coisa. Escapou por quê? Ah, por causa que... Não sei. Ah, aquela velha história. Eu peguei, puxei, eu puxei, peguei. E quando chegou perto, muita delicadeza, porque ele tava... A ponta do anzol tava na pelinha da boca dele, né? Mas nós não vamos falar pra ninguém que o Pacu não tem pele na boca. Só tem osso, né? Ahn? Aqueles dentão dele, né? Tá bom? Então, tio, parabéns. Lá, do seu incentivo ao menino. Né? E que... Um abraço, tá? Pro pai dele. Que é o nome do seu pai? Rubinho. Pro Rubinho, que tá trabalhando hoje. Rubinho, um abraço nosso, lá do Tonhão, do Pesca Náutica e Companhia, pra você e pra sua esposa. Dá o nome da sua mãe, qual que é? Mônica. Manda um beijão pra ela. Mãe, um beijão. Também mandar um abraço aí pro pescador mesmo, que é o meu pai, que é o seu João, que é avô dele, que incentiva ele desde pequenininho a vir pescar. Hoje não deu pra ele vir, mas ele vem sempre pescar com eles. Ele é o grande incentivador deles aí. Então, mandar um abraço pra ele também. Seu João, a sua participação é fundamental, porque na minha vida, né? O meu avô foi fundamental. Foi ele que me ensinou a pescar. E hoje, o programa Pesca Náutica e Companhia chegou aonde chegou, justamente por causa do incentivo da minha família. Incentivo do meu avô, tá bom? Um forte abraço pro senhor e eu vou querer conhecer o senhor aqui em breve, tá? Eu fui com eles e conversar com outras famílias. Um abraço. Bom, nós estamos aqui acompanhando o evento, né? E mais uma família bonita e feliz aqui, né? Onde nós vamos conversar primeiro com o papai, né? O papai que chama? Pedro. É o Pedro, tá? Pedro, você incentivando a sua filha na pesca, trazendo a sua família pra pescar, né? Você sempre pratica esse tipo de ato? É, com certeza. Apesar de que eu ainda sou iniciante, mas aí eu tô colocando ela já pra fazer isso daí. Gostei até da iniciativa da escola, de fazer esse torneio e aí pra os pais também trazer as crianças pra cá. Isso daí é muito interessante porque é uma prática esportiva de qualquer forma, né? E é uma integração muito grande, né? Pras crianças com a natureza, né? Como que você chama? Júlia. Júlia, quantos anos você tem, Júlia? Seis. E você tá em que série da escola? Primeiro, é, segundo ano. Vem cá, e você gostou de pescar? Hã? Você achou legal? Hã? Tá com o papai aqui. Você já tinha vindo num lugar assim? Não. Não? Gostou? Gostei. Quer voltar sempre? Aham. Gostoso, né? Você gosta de comer peixinho? Gosto. Então, tá aí. Tá? Qual a parte do peixe que você mais gosta? O olho. O olho? Nunca ouvi falar disso, é a primeira vez. Olha, gente, ela gosta de comer o olho do peixe. Por que você gosta de comer o olho do peixe? Porque é gostoso. Caramba, eu nunca ouvi isso daí, é a primeira vez. Olha, vivendo e aprendendo, tá vendo só? Você viu? Você viu que o gordinho aqui não sabe tudo? Ninguém sabe nada? Tá? Mas vamos falar com a mamãe e com a vovó? Vamos? Então, peraí. Vamos lá. Oh, tá lá lá. Vamos aqui. Primeiro nós vamos falar com a avó. Como que a senhora chama, avó? Alacoque. Vó, Alacoque. Alacoque. Nome bastante diferente, né? Da onde que é? Da Paraíba. Da Paraíba. Ah, é? É. Tá joia. Vem cá. E a Nora? Mamãe, como você chama? Eide. Eide. Eide, você já participou de algum evento assim familiar? Não. Pesqueiro assim, não. Ó outros, né? Outro tipo de lazer, mas assim, não. A primeira vez. E gostou? Gostei. Bem relaxante, né? Tira todo o estresse. Estava comentando com a minha sogra, né? Com o meu marido também. Que é assim, você fica no estresse, né? Ali na semana, trabalha bastante, vem para um lugar assim. Você sai, né? Tranquila, sossegada. É bem gostoso. É bem bom a gente estar perto da natureza, né? Não é gostoso, é bem bom, né? Então, pessoal, está aqui mais uma família, tá? A avó lá da Paraíba, essa terra maravilhosa, né? Finalzinho da Paraíba. Como que é o nome lá, avó? São José do Piranhas. São José do Piranhas. Vai aqui um abraço da avó, tá? E um abraço do nosso programa, para todo o povo da Paraíba, tá? Ok? E a avó vai voltar lá. E como que é o nome do seu marido? João Ferreira de Lima. Chama Bosco. Oi? Bosco. Bosco. Ô, Bosco, não fica preocupado que a avó vai voltar. Logo, logo ela está aí. Não fica nervoso não, hein, homem? Tá? Então, está aqui, olha. Sua neta, seu filho, sua nora, curtindo aqui. Com essa natureza maravilhosa e fazendo uma integração com as outras famílias. Tá bom? Nós fomos, porque é isso que nós pregamos. É isso que nós queremos, tá? A integração da família. Família tem que pescar junto. Fui. Um abraço para vocês. Nós estamos aqui no evento da família. E estamos encontrando aqui, mais uma vez, pai e filho. O pai incentivando o filho. Pai, como é que você chama? Rogério. Rogério, você participando desse evento aqui, você já participou de algum evento igual a esse daqui? Não, de pesca é a primeira vez. Você já pesca, né? Hum, mais ou menos. Não sou muito pescador, não. Não, mas assim... De vez em quando. Ah, é? Vocês vão muito para a represa de Avaré. Legal. Agora, participar de evento assim, vocês não participaram nunca? Não, é a primeira vez. Estão gostando? Tá, bem legal. Mas e você? E aí, cadê o peixe, meu? Não sei. Como não sabe? Você tem que mudar de risca. Porque bom na escola é bom na pesca. Entendeu? Tá? Não pode deixar a pesca. Tá? Também não pode vir na pesca e largar a escola. Tem em primeiro lugar a escola. A pesca só final de semana com o papai. Tá? Ok? Ok. O nome da mamãe? Não lembro. Não lembra? Ana. Ana Lúcia. Lama um beijo para a mamãe. Um beijo para a mamãe. Isso. Aqui, normalmente, o garoto nessa idade, ele fica meio envergonhado mesmo, né? Entendeu? É o que é normal. Tá bom? Tá? Então, nós fomos aí, né? Conversar com outras famílias aí. Tá bom? E parabéns para você de incentivar o menino na pesca, né? Isso é uma prática que no nosso programa a gente faz direto, né? A gente sempre pede para incentivar as mulheres, para incentivar os filhos, as filhas a virem para cá. Fazer essa integração com a natureza, saber o que é o ambiente. Mas hoje você já viu muita coisa aqui que a tua professora já falou de ambiente na escola, não viu? Hã? Então, isso é que é importante. Tá bom? Fala para o pessoal. Fui! Fui. Nós fomos. Um abraço. Conforme eu falei, nós íamos conversar com todas as famílias. E nós estamos aqui com uma família também lá do colégio, né? E olha, eu vou falar para vocês. O pessoal está dividido aqui. Tem um pessoal lá no Tanque da Tilápia, que nós vamos lá conhecer eles. Mas nós vamos falar com o Paizão. O Paizão que incentiva o pessoal, né, Paizão? Paizão, qual é o seu nome? É Rodrigo. Rodrigo, você já havia participado do campeonato assim, uma confraternização assim? Não, nunca. Nunca. Com meu filho, nunca. Eu pescaria, nunca tinha participado. Aí, pessoal. Primeira vez, né? E vai ter mais, né, Rodrigo? Vai ter várias vezes agora. É muito bom. Gostoso demais. Tá vendo? Tá. Como que você chama? Guilherme. Henrique. O Guilherme e o Henrique também estão aqui. Você já tinha ouvido pescar com o papai? Já. Já. E tinha pego alguma coisa? Já. Sim. Você, pelo jeito, é corinthianão. Sim. Aí a gente fala como, corinthianão? É nóis, mano. Não é isso aí? Eu também sou corinthiano. Hoje tá jogando. Tá, hoje tá jogando. Você sempre incentivou eles a pescar, a prática da pesca? Eles gostam muito de pescar. Eles vão pescar muito com a avó deles. A gente não tem tempo, a avó deles, eles gostam muito de pescar. Aí, ó. A vovó, como que é o nome da vovó? A Márcia. A vovó Márcia incentivando e levando os netinhos. Tá vendo? Nós já tivemos exemplo de diversos vovôs aqui hoje. Tá? E em campeonato assim, é a primeira vez que você participa? É. 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 Isso aqui fala é? Aquele lá fala é. Eu vou mudar agora de lado. Vamos ver se a gente muda também. Né? E você tá gostando? Tô. Eu sim. Falei pra vocês que mudava? Tá vendo? Então tá. Nós vamos conhecer a tua família lá. Onde tá? Tua esposa. Tá. Minha mãe, meu filho. Tá tudo ali na tilápia. Legal. É a sua mãe que incentiva eles na pesca. É a sua mãe que leva ele pra pescar. Ah, então eu vou lá. O nome dela é Márcia, né? É Márcia. Márcia. Nós vamos lá. Nós vamos conhecer agora a vovó incentivadora. Tá? Eu fui lá conhecer a vovó Márcia. Nós descobrimos e achamos a vovó Márcia. Que é ela que leva. Estamos sabendo que é ela que leva os netinhos na pesca. Né, vovó? É não? É. Sou eu mesmo que levo. E como é que você chama, lindão? Vitor. É o Vitor. É o espertão. Esse daqui é danadão. Ele falou que ele ia pegar um peixe que ia virar a vara dele. Já pegou? Cadê o peixe? Oh, meu. Parabéns. Parabéns, mano. É assim. Você também pegou? Parabéns, maninha. Como que é o seu nome? Fala pra mim. Beatriz. Beatriz. A vovó Rosa. A vovó Rosa. Entendeu? A vovó Rosa e a vovó Márcia. Entendeu? Incentivando aí. Entendeu? É. Na realidade, né, vovó? A vovó que faz tudo pelos netinhos, né? Tá? Mas e aí, meu... Você tá gostando daqui? Tô. Vem cá. Você vai voltar mais em? Ah, acho que vou. Mas peraí. Você já participou de outros campeonatos iguais? Numa EDA, né? É, numa EDA lá. E você ganhou alguma coisa? Não. Fala, só pesquei bastante. Só pesquei. Não era campeonato. Mas não era campeonato. Ó, mas tá valendo, né? É. A gente era só pra pescar de vez em quando. Férias. Nas suas férias? Ó, mas ó, você tem duas avó aí, cara. Aqui não é brincadeira não, hein? Essa avó aí... Não? Dá uma força legal na pesca, não dá não? Dá. A vovó Márcia é campeã, né, Vitor? É. É sim. É lá no Dois Lagos. É, ela é campeã. A vovó participa da equipe? Não. Ó, vovó. Só levo ele pra pescar. Ah, legal. Né? Pessoal, tá aqui. Uma família muito bonita, tá? Tá aqui. A molecada, né? Eles estão pescando. Tá? Apoio do pai, tá? A mãe, a vovó Márcia, a vovó Rosa, tá? Tudo unido na pesca. Que é o que nós sempre falamos no programa. Pessoal, incentivem vossos filhos, vossas famílias, tá? Dificuldade, se passa por cima. Dificuldade, todo mundo tem. Olha o nosso grande amigão aqui, cadeirante. Tá aqui, tá na pesca aqui, ó. Tá aguentando a parada aqui, né, meu amigo? Hã? E tem mais? Ih, quer ir embora? Não. Quer ir... Quer ficar comigo no programa e voltar pra cá amanhã de manhã? Não. Olha pra gente, tá aqui, olha nesse... Tá aqui, ó. Aí, saindo mais um peixão aqui, ó. Chega ali pra mostrar mais um peixão ali, ó. Olha lá. Aê, grande Vitor! Ô, Vitor, você gosta de comer peixe? Nossa, apaixonado com peixe. Ah, eu gosto de comer um monte de peixe. Que leite, Vitor. Qual que é, Vitor? Lezinho, um monte de peixe. Qualquer peixe, né? É. O papai ensinou desde pequenininho pra você comer peixe, né? É. E aí você gosta agora, né? Por isso você veio pescar, né? Uhum. Tá aí, pessoal. Integração da família, os filhos, tá? Pai, mãe, vó, com integração com a natureza, tá? Tá aqui. Ele gostou tanto do peixe que ele fica fazendo carinho no peixe agora, tá? Então, nós fomos, né? Mostrar mais família pra vocês. Tá ok? Um abraço. Bom, pessoal, estamos aqui na finalização do campeonato, tá? Vamos falar com o professor Binho, né? Pra ele dizer, dar um resumo do dia da cabeça dele. Depois nós vamos falar com o professor Kleber. Professor Binho, vai lá. Qual que foi o seu balanço geral no dia de hoje com todas as famílias que estavam aí, com os peixes que se saíram? Ah, foi bem satisfatório. A galera gostou, participou bastante. Teve bastante gente que nunca tinha pescado. Conseguiu pegar peixe. Então, foi bem legal. Bastante gente gostou do evento. E surtiu o resultado que vocês estavam esperando? Surtiu sim, porque os alunos se divertiram bastante. Tiveram a interação com os outros alunos, com os pais dos outros alunos. Foi bem legal. Maravilha. Professor Kleber, nós vemos que o pessoal, a parte do pessoal era iniciante, né? E você acha que esse pessoal iniciante, as famílias que vieram, a confraternização que eles fizeram, você acha que surtiu efeito na vontade deles de querer voltar pra pescar? Não só aqui, como em outros lugares. Quer dizer, eu tô falando da vontade dele, o objetivo deles em pescar. Olha, eu acho que eu consegui atingir meu objetivo com mais ou menos 80% aí das crianças, né? Tem criança que pegou vara emprestada aqui e já saiu pedindo pro pai passar numa loja pra comprar. Teve pai que falou que já vai lá na Santa Efigênia buscar uma vara pro filho e nunca tinha ido pescar. Então, consegui chegar ao meu objetivo, que era trazer essas crianças pro esporte, um esporte saudável, onde participa a família. Teve criança aqui, cadeirante nossa, que participou, né? Pegou o primeiro peixe, se divertiu, até lágrimas dos olhos dele saiu, né? Quando viu o primeiro peixe. Então, pra mim, consegui chegar ao meu objetivo. Pois é, pessoal. Então, veja bem uma coisa. Eles, no colégio deles, iniciaram uma nova atividade. A atividade da pesca, ok? Puxaram a família, os filhos, os alunos, os pais dos alunos, junto com eles. E não pensem vocês que eles fizeram isso somente pela pesca. Fizeram também pela educação ambiental. Não é isso? Toda a certeza. A educação, em primeiro lugar, no colégio nós trabalhamos muito isso com os alunos, né? Então, conseguimos trazer o trabalho do colégio aqui, em campo, né? Colocar em campo todo aquele trabalho que a gente faz no colégio sobre a educação ambiental. Eu quero parabenizar ao Kleber, ao Binho. E quero também que a câmera, a lente, dê uma geral no lago e mostrar o que é a educação ambiental. Que o pessoal veio, brincou, comeram, comeram um bolinho, beberam e dê uma olhada nesse lago. Continua limpo do jeito que estava de manhã. Só quero parabenizar ao professor Binho, professor Kleber, que, com certeza, é resultado de uma educação que eles dão para os alunos na escola. Não é isso, professor Binho? Com certeza. Muito satisfatório para a gente. Prazeroso mesmo. Então, pessoal, nós estamos felizes e nos colocamos, nós, do programa Pesca Náutica e Cia, nos colocamos à disposição do professor Kleber, do professor Binho, para se quiserem fazer palestras, se quiserem fazer outros eventos, nós estaremos à disposição deles. E agora, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos, nós vamos entregar os troféus. Está aqui, olha, o troféuzão, né? Do campeão, do vice-campeão, do terceiro colocado e as camisetas do pessoal aqui, olha. Camiseta muito boa, que é da VACI, né? VACI camisetas, camisetas esportivas, tá? De roupa esportiva, do pessoal que está ajudando eles, tá bom? Então, pessoal, vamos conhecer os vitoriosos. Beleza? Fui! Bom, encerrou o campeonato aqui, no, no, da escola, né? Ah, no Pesqueiro Alto da Serra. Nós estamos aqui com o proprietário do pesqueiro, o Ítalo, né? E, Ítalo, a abertura, é, para esse tipo de evento, para a escola, para as crianças, é, você vê que nós temos que dar um parabéns para a escola. Porque, se você vê a limpeza que ficou no lago, não foi brincadeira, né? Com certeza. Tá? Então, isso daí foi um exemplo que as crianças deram para os marmanjos de plantão, né? Com certeza. Tá? O pessoal da limpeza aí, tal, em termos de meio ambiente. E o que que você, além de, lógico, receber esse pessoal, tem a falar, né? Em termos do, 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 deste evento? Olha, foi um evento muito, muito bacana, tá? Foi uma coisa que o professor da escola, o professor Kleber, teve a iniciativa, né? E eu abro espaço, tá? Para outras escolas que queiram fazer esse tipo de evento, uma confraternização com os pais, tá? É, para fazer esse tipo de evento, tá? Porque faz com que a pessoa, com que os pais se integrem, tá? E possam conhecer, tá? O pai do amiguinho que está na escola, certo? O espaço está aberto, a casa está aberta, tá? O professor, ou mesmo o pai do aluno que se interessar em fazer, tá? Ver que é uma coisa legal, uma coisa gostosa, tá? Converse com a direção, com a coordenação da escola, onde seu filho estuda, tá? E ofereça esse tipo de evento, tá? E nós temos uma parceria que hoje está aqui conosco também, tá? Que é o Pesca Náutica e Cia, tá? Pesca Náutica e Companhia, tá? É um programa voltado à pesca, voltado a todo o evento, Não só pesca em pesqueiro, mas pesca em alto mar, tá? Assistam, tá? O programa é todas as sextas-feiras, das oito às nove da noite, No www.uptv.com.br, tá? O Tonhão, tá? Como a gente gosta de chamar, e ele também gosta de ser chamado assim, tá? Tá lá, fazendo o programa dele, tem várias matérias legais, tá? Tanto com o pessoal da Capitania dos Portos, Que nem agora, recentemente, teve aí aqueles acidentes de jet ski e tal, Ele falou muita coisa sobre isso, tá? Por quê? Tem que ter segurança, então é um programa legal mesmo, vale a pena assistir. É das oito às nove da noite, toda sexta-feira, tá? No www.uptv.com.br, tá? Ítalo, a respeito da cobertura feita pelo pessoal, Pela nossa técnica aí, no seu pesqueiro, Como que você tem visto essa parceria conosco aí? Olha, Tonhão, sinceramente, vocês estão de parabéns, tá? Cada dia que passa, vocês estão melhorando mais, tá? E eu espero, tá? Com toda certeza, espero estar podendo fazer parte do seu programa também, Tá? Com outras matérias, com outros eventos, certo? Beleza, tamo aí. Então, o nosso parceirão aqui, o Ítalo, aqui no Alto da Serra, Se vocês quiserem fazer o evento aqui, tem lagos aqui, maravilhosos aqui, Peixes grandes, tá? Como foi filmado, que crianças pegaram aqui hoje, tá? Então, é isso aí, tá? Nós, do programa Pesca Náutica e Companhia, Só temos a agradecer o espaço que você cede pra gente, tá? O seu patrocínio também é muito importante pra gente, né? E que outros aí, outras empresas venham a participar, né? A ser nossos patrocinadores também, né, Ítalo? Com certeza, com certeza. E uma coisa que você falou agora, que eu achei legal e tinha esquecido, Mesmo com fraternização de empresas, tá? A sua empresa tem aí um grêmio recreativo, tem aí um clube, tá? Querem fazer uma peça, querem fazer um torneio, tá? Entre em contato com, ou comigo no pesqueiro, ou com o Tonhão pelo programa, tá? A gente tá aqui aberto pra esse tipo de coisa, É uma confraternização de pescadores, uma confraternização de amigos, tá? É isso aí, então vamos lá, vamos à entrega dos prêmios aí, Vamos chamar o professor, o professor Kleber e o professor Binho, pra entregar o... É, um comentário, tá? Se você às vezes quer vir pescar e falar, mas eu não sei pescar, eu não tenho equipamento e tal, Nós temos aqui pra emprestar, tá? Equipamento, nós temos pessoas que estão aptas a te explicar A maneira certa de pescar pra poder pegar o peixe, que foi o que foi feito hoje com o colégio que se encontra aqui, tá? Então vem sem medo, tá? Vem sem medo, a gente não larga o pescador na mão, tá? A gente quer sim que ele pegue peixe, que ele se divirta, tá? E com isso ele tome gosto pela pescaria, tá? Que pode parecer que não, é uma brincadeira e é uma terapia mesmo, tá? Você relaxa, apesar de você sair às vezes cansado, por causa... Você pegou um peixe grande, cansou o braço e tal, mas você sai revigorado de uma pescaria. Bom, pelo que ele tá falando, eu tô saindo hoje daqui com 20 anos a menos. Tá bom, obrigado, Italo. Agora vamos chamar o professor Kleber e o professor Binho pra começar a fazer as entregas aí. Faz favor, o microfone é de vocês aqui, ó. Chega aqui. Em quinto lugar, Luiz Carlos Souza. Com a premiação aí, uma camisa. Por favor, Luiz. Cadê o Luiz Carlos Souza? Olha lá, uma salva de palmas pro Luiz, minha gente. 2,690 kg, Luiz Carlos. Parabéns, Luiz, deixa eu ver se... Essa vermelha aqui que é a GG, Luiz Carlos, tô vendo pelo tamanho da barriga. É, tô vendo a barriga de trabalhador. Isso na barriga, é protuberância. Cheio de lombada. Isso, a lombada da prefeitura. Parabéns, Luiz Carlos, obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês, cara. Vamos continuar essa brincadeira. Vamos sim. Valeu, valeu. Em terceiro, em quarto lugar, representando a categoria feminina, a Flávia. Vamos lá, Flavinha. Cadê a Flavinha? Aê! Olha a Flavinha. A Flavinha. Depois, se você quiser tocar, tá? Ou, essa aqui você pode dar pra alguém, tá bom? Parabéns, viu? Continua assim, pescador, hein? Tá? Vamos lá, e o próximo? Em terceiro lugar, Sidney com 3... Terceiro lugar, vamos lá, é o Sidney. Sidney, 6,320 kg. Esse meu filho não deixou entrar em casa, viu? Tem que ser Levanta a taça aí Muito bem Obrigado Você vai ter uma emoção para pegar o picho E para pegar o troféu Mais emoção ainda né Muito bonito, isso aqui vai lá na minha galeria Já dos vários né É mentira, é mentira Esse é pescador Obrigado Em segundo lugar Em segundo lugar José Alves com 4,510 kg Está aí a entrega do troféu Do segundo lugar Parabéns Bom, eu queria agradecer ao Cleber Pela oportunidade Para falar a verdade é o primeiro torneio que eu participo Então estou muito grato Estou muito feliz por isso e agradecer a todos A organização foi muito boa E lembra em casa Na casa dele eu estou falando Que é o primeiro Primeiro torneio que ele participa É o primeiro troféu dele Quem colocar a mão vai Vai ficar ruim na parada Não vai não? Com certeza Aí, com certeza Já mandou o recado Você fica ligado aí Tá? E agora vamos para o campeão O Danadão É, em primeiro lugar É, em primeiro lugar É o Eric Vasquez 9,520 kg Cadê o Eric? Aê Bom, vamos ver uma coisa agora Vamos perguntar para os professores, né? Vamos perguntar aqui para os professores É bom aluno mesmo? Não Bom aluno, né Eric? Ê O professor Ele gasgou, hein? E aí, é bom aluno? Bom aluno, bom aluno Bom pescador Pescador não sei não Futebol joga mais ou menos Tá aí E você, aproveita Qual que é a sua opinião dos dois professores? Mas aproveita, meu Fala a verdade Fala a verdade Mais ou menos, né? Não é aquela coisa Não é aquela coisa, né? Tô brincando, eles são bons e me ensinam cada vez mais. É? Tá vendo? São bons, os professores ensinam a ele cada vez mais. Mas, a partir de agora, no futebol, o que vai acontecer lá, o teu professor de futebol? Ele vai dar uma joguinha, né? Aê, tô falando pra vocês, tá? Parabéns, tá? Muito bom. Aê, garoto. Tá aí. Então tá aí, pessoal. O evento do rumo inicial, do colégio rumo inicial, tá? Que fica na rua. Estado das Lágrimas. Dois mil... Dois mil... Ih, o número. Setecentos e oitenta e cinco. Dois mil setecent e oitenta e cinco. Depois fica marcado, tá? Depois fica marcado o telefone e tudo pra mostrar. Tá aqui, pessoal. Tá aí. O pessoal se divertindo. Tá lá o vovô, né? O vovô do Matheus. Vai continuar fazendo neto. Agora o vovô vai viciar, tá? Mas, novamente, pra vocês, parabéns, tá? E conta com a gente, tá? Se precisarem mais algum evento, alguma coisa, tá? Pode contar com a gente. Tá bom? Pessoal, nós vamos encerrando por aqui, essa matéria, no domingo, com esse pessoal maravilhoso aqui. E eu posso dizer uma coisa. Fui. Pessoal, nosso lema, hein? Se der pra ajudar, se puder ajudar, põe a coração e ajude. Se não puder ajudar, não atrapalha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí